Eu estou aqui com a Elis, que está participando do Bazar Empredamas aqui na Vila Zelina. E Elis é artesã da alimentação, faz tudo com berinjela, né? Explica um pouquinho. Tem várias receitas de berinjelas, participo de feiras e eventos em São Paulo. Essa aqui é uma demonstração de um lanche que é vendido. Tá aí um lanche. É isso. Como é que é esse lanche aqui? Tem o que aí? Ele tem o pão ciabata, a berinjela curtida no azeite, com temperos, tem uma batata mexicana e um molinho de tomate especial. É uma receita espanhola, muito gostosa. Espanhola? Isso. Tá fechadinha aqui, né? Tá fechadinha. Tá. E vocês podem me encontrar no Instagram, né? Ali vocês têm um canal de mensagem, podem me enviar mensagem e fazer seus pedidos também. Como é que você acha lá no Instagram? Mais de 20 receitas com berinjela, tá? Então, no momento do contato, a gente conversa e você vai fazer o pedido que mais lhe apreciar, né? E como que você acha no Instagram? No Instagram. Então é Dona Elis, com Z, delícias da berinjela. E escreva berinjela com G, que é o português nativo. Tá bom? Tá certo. Repete novamente. É Dona Elis, com Z, delícias da berinjela com G, tá? Tá certo. E aí vai poder curtir essa receita de berinjela e mais... E várias outras, é. Ali vocês vão ver várias fotos, né? Dos meus produtos. Legal. Tá bom? Tá aí, ó. E assim, toda vez que estou em algum bazar ou evento, eu vou postando e as pessoas podem comparecer também pra me prestigiar e comprar, né? Legal. Sucesso. Eu já experimentei e aprovei. Tá bom. Sucesso. Obrigada. Muito obrigada.